Bela, vem almoçar! Eu vou a mamãe! 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 Bia, vamos arrumar os Fidget Toys da Belinha e secar tudo pra não estragar! São muitos Fidget Toys que a gente vai ter que secar! Eu sei, Bia! Mas é melhor a gente fazer isso logo! Galera! A Belinha, né? Já tomou banho! Olha aqui! A gente já secou os Fidget Toys dela! E ela perdeu um Fidget Toys porque a gente percebeu que a irmã malvada da Arlequina roubou! E foi bem o Fidget Toys de Cobra que é vermelho e preto! As cores da irmã malvada da Arlequina! Gente, sério! Então a gente descobriu que ela gosta de Fidget Toys, né? Mas que ela aí, né? Fez uma grande maldade com a gente! Que ela ainda tá muito brava com a gente! Mas eu tô achando que a gente tem que dar uma lição nela porque tá demais, gente! Sério! E se a gente não der uma lição nela, com certeza ela vai continuar fazendo várias trollagens aí com a gente e não vai parar nunca! Então a gente tem que colocar logo um ponto final nisso! É verdade! Então já coloca aí nos comentários o que é que a gente pode fazer Pra que ela tenha aí uma lição e não brinque mais com a gente! Não fique mais trolando a gente! Principalmente com os brinquedos que a Belinha gosta! Que é a bicicleta e os Fidget Toys dela! É verdade, pessoal! Então coloca aí nos comentários que nós vamos ver! Vamos dar um coraçãozinho pras melhores ideias! E quem sabe a sua ideia não pode ser a que a gente grave um vídeo! É! Imagina a sua ideia virar um vídeo aqui no canal! Vai ser muito legal! É isso, gente! Então deixe aí seu comentário e até amanhã! Às dez e meia da manhã! Porque aqui no canal da Belinha terminou todos os dias das dez e meia da manhã! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Ei! Você! Continue assistindo o canal da Belinha! E aperte um desses dois vídeos! E não se esqueçam de me seguir no Instagram! Canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho pra você! Tchau!